Sabia que agora tu ia mesmo ir embora e eu fico daqui Sabia que o vento passava, levava, deixava o que restou de mim E amor, só queria dizer, tá tudo bem, tá tudo bem Vai ser medo, o segredo da vida é fazer o que te faz bem Vai pelo certo, pela sombra Vai que eu tenho certeza que a vida ainda vai te sorrir Vai que eu sei que esse tempo que ficamos juntos me fez colorir E sonhar e crescer com você Sabia que agora tu ia mesmo ir embora e eu fico daqui Sabia que o vento passava, levava, deixava o que restou de mim Sabia que agora tu ia mesmo ir embora e eu fico daqui Te olhando e... Sabia que o vento passava, levava, deixava o que restou de mim Te olhando e... Sabia que agora tu ia mesmo ir embora e eu fico daqui Te olhando e... Te olhando e... Sabia que o vento passava, levava, deixava o que restou de mim Te olhando e... Ai, ai, ai... Te olhando e... Ei, amor... Que restou de mim Te olhando e... Te olhando e... Te olhando e... Sabia que agora tu ia mesmo ir embora e eu fico daqui Te olhando e... Sabia que o vento passava, levava, deixava o que restou de mim Te olhando e... Ai, ai, ai... Te olhando e... Ei, amor... Sabia, огром nelgo... Sabia! Sabia, comput da minha matéria! Sabia que o vento passava, levava, deixava o que restou de mim E meu sangue, ou... Sabia, imaginava? Sabia que corona espasa... Sabia... Sabia,on finalement... Sabia, con��il Sabia, sinó por فيçuo... Sabia, me sentiu... Obrigado.